Muito bem, alunos, continuando a nossa aula, vamos agora fazer a derivada de uma função em um ponto. Então seja y igual a f de x, a função que está representada no gráfico, essa aqui, e seja x0 e x mais delta x, dois seus valores e seu domínio, x0 e x0 mais delta x, fx0 e fx0 mais delta x, denomina-se derivada da função fx no ponto x0 o limite finito, se existir, lógico, da razão incremental da função quando delta x tender, lembrando, tender, ele vai chegar próximo, ele nunca vai ser, mas tender a zero. Então a gente vai usar essa notação aqui, função derivada a gente coloca aqui, vou chamar o f'', então para diferenciar do f, correto, é a função derivada, o limite delta y sobre delta x tendendo a zero, dessa função aí, correto? Então o limite de f de x0 mais delta x menos o f de x0 sobre delta x com delta x tendendo a zero, tá bom? Vamos ver um exemplo, como é que vai funcionar. Determinar a derivada da função f de x igual a 4x ao quadrado menos 2 no ponto x0 igual a 2. Então vamos calcular primeiro a razão incremental, depois a gente sabe. Vou escrever aqui, né, que a derivada da função vai ser o limite quando delta x tender a zero de delta y sobre delta x. Então primeiro vamos para o delta y sobre delta x, depois é só substituir lá, fica melhor, correto? Então vamos lá, vamos escrever aqui, que f de x0 mais delta x menos o f de x0 sobre o delta x, tá? A função está lá. Então vai ser no lugar do x, ó, do x eu vou jogar esse aqui e esse aqui, então vai ficar 4 vezes x0 mais delta x ao quadrado menos 2 menos f de x0. 4 vezes x0 ao quadrado menos 2, tudo isso sobre o delta x, correto? Muito bem, então vai ficar 4 vezes, aqui é o produto total, vou colocar aí quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo, delta x ao quadrado, menos 2, esse menos 2 é da ali, viu, ó. Isso aqui, menos, parênteses, 4 vezes x0 ao quadrado menos 2, é, já dava para ter tirado parênteses, mas tudo bem, aqui ainda tem outro. Tudo isso sobre delta x, vou tirar esse parênteses aqui, então vai ficar 4x0 ao quadrado mais 2x0 delta x, mais delta x ao quadrado menos 2, menos 4x0 ao quadrado mais 2. Tudo isso sobre delta x, tudo isso sobre delta x, tudo isso sobre delta x, perceba aqui, 4x0 ao quadrado menos 4x0 ao quadrado, um menos o outro é zero. Menos 2 mais 2 é zero, sobrou para nós então, 2x0 delta x, mais delta x ao quadrado sobre delta x, tranquilo? Perceba ainda que eu posso fazer, colocar o delta x aqui em cima em evidência, ó. Eu vou ficar com 2, o que que eu fiz, né, 2x0 mais delta x sobre o delta x. E delta x dividido por delta x, já que o que é vezes é 1, então eu fiquei com 2x0 mais delta x, tranquilo? Só que, o que que a gente vai perceber aqui, deixa eu ver se tá indo tudo bem, bonitinho, 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 bonitinho. Isso, eu só esqueci de multiplicar aqui, né, porque 4 vezes 2 é 8, né, e aqui é 4 delta x. Esqueci de fazer o vezes 4 ali, né, muito bem, então aqui é 8, desculpa, hein, gente, Quando a gente deixa umas coisinhas pra trás, então aqui fica sendo 8x ao quadrado, e aqui é 4 delta x, tá bom? Então deu 8x0 mais 4 delta x. Mas lembrando que o x0 é 2, né, então na verdade vai ficar 8 vezes 2 mais 4 delta x. Então vai ser 16 mais 4 delta x, tá bom? Então meu delta y sobre delta x deu isso, beleza. Então agora eu volto aqui, e a derivada no ponto x0 vai ser limite, né, de delta x tendendo a 0 de 16 mais 4 delta x. Na verdade eu já devia ter colocado ali o meu x0 é 2, limite delta x tendendo a 0, certo? Já substituí o 2 aqui embaixo, tá? Então ficou fácil. Então jogando delta x 0, 4 vezes 0 é 0, vai dar 16. Tá aí, então a resposta do nosso exemplo, tá bom? Então tá aí como determinar a derivada de uma função em um ponto, tá bom? Isso é só a introdução da matéria, vocês vão verificar que daqui a pouco o que é assim parece mais complexo, vai ficar muito difícil, a gente faz isso direto, facílimo, tá? Mas é bom a gente ir passando passo a passo para entender por que a derivada é assim, tá bom? Senão a gente fica meio, porque a gente faz tudo direto, não sabe o porquê das coisas, tá? Vamos para o nosso próximo vídeo, tá? Acompanhe todos os vídeos. Até mais!